Em todo esse vídeo eu vou apresentar pra vocês o meu veredito da deusa Eris, tudo dessa trajetória dela do servidor chinês até o servidor global, né? O que eu achei de enfrentar Eris, o que eu achei ao usar Eris, né? Eu peguei ela no penúltimo dia, então tem dois dias de teste aqui, então foi muita coisa ainda que eu posso testar. Mas o que eu posso dizer aqui desse veredito inicial aqui, das minhas primeiras impressões do lançamento dela no servidor global, foram bem positivos. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NenxA8, porque nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho da deusa Eris, das minhas impressões, tá certo? Cada jogador vai ter as suas impressões, conforme a build que utilizou também, conforme os inimigos que estavam utilizando a Eris também. Então cada um tem um feedback e o objetivo aqui é bater um papo sobre o que eu achei e vocês deixam o feedback aí também nos comentários. A minha deusa Eris, ela está tudo 4? Não, deixei 4, 3, 4, 4, né? Não focando muito aí no cometa, mas enfim, é um dano extra que aplica. Coloquei aqui a maçã pra ter 2 rodados com a maçã, tá certo? Aqui nível 4, né? Porque é uma das melhores habilidades dela, essa daqui, que ela passa buff pra todo mundo. E a skill 1 dela também pra dar 2 ataques. E o que eu posso dizer pra vocês, que eu jogaria com a Eris 4, 1, 4 de boas. Devido que, cara, esse negócio dela da assistência, aplicar queimadura e sangramento nos inimigos, dependendo de algumas builds, fica muito forte, dá pra utilizar ela só assim. Só que ela fica mais limitada, né? Então, por isso que eu peguei aqui a skill 3 e a 2, para que ela tenha mais estratégias pra oferecer na minha conta pra eu expandir ela, mas pra outras formações. Então, meus status são esses, tá? Que vocês podem ver aí, não é nada demais, né? Afinal de contas, são os cosmos meio flop, que eu não refino, que tenho preguiça e tal, de ficar procurando 500, abre 500 milhões de caixas de cosmos. Peguei alguns que eu tinha aí, deixei ela, como ela tá no templo, sozinha, foquei ela mais em suporte mesmo, né? Coloquei ela aqui, meio suporte, mas um pouquinho mais defensiva. Com build defensivo, ela ficou com uma sobrevivência ok mesmo, que ela esteja no templo sozinha aí. E eu nem coloquei ela no mixer, né? O meu mixer é 5 ou 6. Ela tá aí com uma sobrevivência bem legal. E mesmo assim, tá me ajudando bastante em conseguir algumas vitórias. Eu praticamente não joguei tantos do Aeros Galácticos esse mês também. Ainda mais mês passado, porque eu não peguei Imortal, comecei no Platina, né? E comecei a subir aqui agora, no finalzinho, pra eu pegar lá meu Imortal 5, pra que eu consiga, né? No caso, pegar todas as recompensas. Né? Do ranking da temporada. Outras características que eu posso dizer aqui pra vocês dela, que... No caso, eu não... Tipo assim, a maçã, acho ela muito situacional. Realmente não é aquela coisa que eu gostaria de utilizar toda rodada, todo ataque dela, né? Eu gostava muito de utilizar mais o ataque básico dela. Ela no build cingramento e build tapinha. Ficou muito OP. Então, você que gosta dessas duas builds, dá um upgrade aí bem da hora pra esse tipo de build. E dá pra utilizar 4, 1, 1, 4 nessas builds aí também. Tá ok? Outra característica dela que eu gostei é a variação de custo. Dá tanto pra você colocar ela numa formação com custo zero, ela fica lá dando seu ataque básico, estacando o dot. Dá pra você usar no custo 1, né? Usando cometa. Ou no custo 2, que nem sempre você vai querer mais. Dependendo da build do inimigo que você usa aí, a massa do inimigo. Então, ela tem um custo variável. E isso é muito bom pra incluir ela em várias builds. Com um custo mais pesado de energia. Ou com custos mais leves também, onde vai sobrar mais energia pra ela. Fora o combinho de você ficar toda hora aumentando o ataque do próximo personagem. Quando você monta uma fila, bem da hora de dar ataque direto. Que eu utilizei muito no build cingramento e também na build tapinha, ok? Foi onde eu mais gostei de utilizar ela. No geral, dá pra utilizar ela em outras estratégias. Mas ela ficou com uma problematização. Que é aí o ponto que mais me incomodou nela. Que é a sua skill 2, a sua skill 3. Obviamente, a minha skill 2 não tá bem upada. Então, não dá pra esperar grande dano aqui, né? A minha tá com 1 terço de dano nerfado praticamente. Comparado ao level máximo. Então, por eu tá com essa skill, eu não dei aquela valorizada tão alta nessa skill. Mas mesmo nas oportunidades que eu tive de utilizar ela, a morosidade, tanto da skill 1, da skill 2, melhor dizendo, e da skill 3, é uma coisa que incomoda. Então, ela vai servir como suporte, aplicando ali um dot, já que ela dá dois ataques aqui. Vai buffar aqui os aliados também. Vai ficar aumentando o seu dano. Quanto mais a luta prolongar, mais dano ela vai ter. Eu não cheguei a testar ela no build retranca também, o que eu ainda quero testar. E não testei ela ainda na build de queimadura. Não deu tempo ainda pra eu fazer esses tipos de build, assim. Senão, eu ia ficar só jogando uma, duas vezes com cada build. E não, aí eu foquei mais em quatro builds com ela. Né? Nos meus testes. Quatro, cinco builds. E fazendo aquela reformulação conforme o banimento. Mas eu não cheguei a testar ela de queimadura e nem de retranca, que eu ainda pretendo testar. Porque eu sei que ela, em retranca, pode ser uma boa opção aí também. No caso, essa lerdeza da skill 2 e skill 3, como assim, né? Pra quem não pegou, a gente tem aquela morosidade de esperar uma rodada. Tem um dano legal e tal, essa skill em levels mais alto. Tá ok? Mas, às vezes, você precisa derrotar aquele inimigo imediatamente. Saca? Tipo uma build de tapinha ou de sangramento que é mais ofensiva e eu tô precisando. Eu uso ataque básico ou deleto o inimigo. Mas em outras estratégias, se esse aqui fosse um outro personagem, Eu iria demorar muito mais dar um delete no inimigo. Porque tem que esperar ele jogar duas vezes. A menos que ele já jogue duas vezes na roda da 1. Isso não acontece com muita frequência. Ainda mais a minha, que eu não foquei em velocidade também. Outro detalhe da maçã, depende do inimigo, depende de você colocar acerto de status dela aqui também. Eu coloquei um pouquinho de acerto de status, né? Meu jadeite lá. Eu não coloquei, tipo... Eu foquei mais em sub-atributos de sobrevivência na minha aqui, ó. Nos meus jadeites. Tá vendo? E velocidade. Só pra ela ter os 15% aqui, saca? Esse ali foi o meu foco. Aqui eu foquei muito em sub-atributos. Tá vendo, ó? Aqui foi mais um pouquinho de roubo de vida, dano cósmico. Então ela ficou bem aleatória. Bem mais ou menos em um tanto de coisa. Não focado em dano demais. E não focado em sobrevivência demais. Mas ela ficou o meio termo até mesmo pra justificar aí os meus up-skills dela também, né? Lembrando que o sangramento é indiferente do dano cósmico dela, né? O sangramento é baseado no PV do inimigo, que agrega bastante valor. E seria isso, né? Então essa morosidade da skill da maçã. Ah, eu tenho que selecionar um inimigo. Às vezes o meu acerto de status não ativo. Então não desvia ataque. Ah, o inimigo vai utilizar um ataque básico. Mas é bem forte contra a cana. Contra a cana eu achei da hora demais. Isso aí sempre pra uma build futura e de velocidade. Talvez eu ficaria mais animado em utilizar ela contra a cana. Ou usar uma build Sasha e Athena, que eu gosto muito de utilizar esse combinho. E o inimigo não tiver. A minha deusa Aéreis vai passar dele. E aí eu posso utilizar em outro inimigo. Para o cano não atacar eu também. Então é uma personagem que eu achei incrível. Pouquíssimos defeitos. Mesmo essa morosidade do dano dela. Dependendo da build, dá pra esperar. É igual jogar com a Obáfrica. Vai causar dano lá na terceira, quarta rodada. Por exemplo. Saca, é o Oneiros. Que também começa como controle. Depois que ele vai começar a virar DPS. Então ela vai seguir mais ou menos essa vibe. De ser personagens não tão explosivos. Com seus skills ofensivos. 2 e 3. Exceto com ataque básico. Que dá pra criar alguns combinhos. Agora eu gostaria de compartilhar algumas gameplays com vocês. E comentar a respeito também. Então vamos para a primeira gameplay aqui. Essa gameplay é utilizando ela. Era build minha de sangramento. Mas banheiro aí o meu Shuro Sapuri. Mas reforçar aqui como ela é interessante também com o Afrodite Divino. Já que você fica estacando um tanto de sangramento nos inimigos. Agiliza ali o tanto o Doku. Quanto o Afrodite Divino estacar sangramento. Já que o Shuro Sapuri não é aquela unidade que vários jogadores valorizam. Mas o Doku Divino e o Afrodite Divino são unidades bem interessantes também. Então continuando ali os ataques. Fui e arrisquei mesmo. Mesmo com o Camus ali no Cazulo. Então deu mais um ataque ali de assistência. Ali a parte tá incomodando bastante. Aí deu aquele revive. Deu meu contra-ataque. Então a minha Sasha também já vai ter ali a possibilidade de dar os ataques com a nossa Ares ali também. Para estacar mais sangramento. O inimigo atacou ali o Afrodite. Deu mole. Só que aí o meu Afrodite foi embora por causa da Partida também. Então deu um a um. E minha Tenda meio né. Meio que a Tenda faleceu também. Já executa aqui a parte daí. Cancelo todas as minhas energias. Continuo o meu ataque básico aqui. Lancei uma maçãzinha. Usei aqui o meu Dokão. Para espalhar um pouquinho mais de dano e sangramento e tal. A maçã eu coloquei no Money Gold né. Porque o El Cid vai atacar primeiro. Ele gostaria de dar aquele ataque no Money Gold. E também o Money Gold você tem que colocar nele. Porque senão ele usa o ataque duas vezes. Fazendo com que ele cura o inimigo duas vezes também. Então não rola se o inimigo tiver Money Gold. Ali não mostrou. Mas o El Cid eliminou o Money Gold. Externamente a maçã não foi para o El Cid. Pelo menos eu não consegui identificar aqui. Então aqui foi a amostragem e uma utilização da maçã. Isso aqui qual que é o lance? E aqui o sangramento. Olha só. Colocou cinco sangramentos. Caixa. Ativou ali o sangramento do Oko. E o sangramento deu o kill ali no Camos Divino também. O que acontece? A maçã dourada. Ela poderia não ter sido ativada com o El Cid. E aí iria flopar. O Money Gold iria causar um dano em área e em mim. E aí ele iria recuperar. E talvez eu não poderia vencer. Não sei. Mas eu acho que eu teria. Ficaria complicado aí eliminar o El Cid e o Money Gold. Então a maçã ajudou. Mesmo sendo um pouquinho mais lento. Tem aquele cometa passivo que ela lança também no último. Contabilizou um pouquinho do dano ali para reforçar no finalzinho. Mesmo a minha skill sendo level 3. Mas no geral o sangramento aqui deu uma salvada absurda. Como vocês puderam ver. A skill dela. O ataque básico level 4. Faz uma diferença muito alta. Agora a outra build que eu gostei muito de utilizar. Para quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito da build de sangramento. E aí só vai reforçar para quem upou o Shura Sapuri. Ou pretende algum dia upar o Shura Sapuri. Vai ter aí uma excelente candidata caso pegue a Ares também. Eu gosto de utilizar a Ares na frente. Porque ela ativa já 3 sangramentos no inimigo. Além da queimadura bônus. E o Doku depois vai estourar todos aqueles sangramentos. Mas com o Shura Sapuri. Ela vai ativar 4. Fica muito roubado. Então ali deu um ataque em mim. Só que infelizmente. Eu mesmo com o combinho de Athena e Sasha. Ele está com o combinho ali com o personagem bem rápido. Olha lá. Coloquei 4. Colocou 3 ali né. Infelizmente. Ele já ativou o cometa no meu Shura. Para cair o cometa já na roda da 1. Ataquei aqui. Já usei a skill 2 dele para. Causar um pouquinho mais de dano de sangramento. Já eliminei o Ogseus. Isso tudo na roda da 1 hein galera. Tudo na roda da 1. Obviamente eu estou enfrentando a build de tapinha. Que é uma build que não tem defesa praticamente. Embora ele tenha defesa aqui. Do Aldebaron Divino. Não. Ele está assim. Ele está com o Ogseus. Ele está com a build de tapinha bem exótica né. A build de tapinha. Com defesa. Usei ali no. Meu primeiro skill já no Shura. No Shura não. Que estava aqui o Saga. Que foi no Shura. Já garanti 2. Então independente. Se ele curasse. Já perdeu. 2 unidades aqui também. Então já comecei a dar meus ataques básicos aqui. Ele resetou né. A Sasha. E agora que ele ativou tapinha. E continua ali ó. Estacando o sangramento de novo. O Doku deu assistência. Então tomei bastante dano ali. E eu estou aumentando o meu dano. Já que eu estou utilizando vários ataques básicos. Eu estou aumentando o meu dano. Isso muda para que? Apenas para o Shura se apure né. Já que o restante não causa tanto dano assim. Então ativei ali o estouro de sangramento. Mais sangramento em área. Já ativei outro ataque de novo né. Porque. Acho que eu terei 4 armas se eu não me engano. E aí já gastei o revive. Ele usou o cometa de novo aqui no Shura. E aí com o ataque básico do contra ataque da Sasha. Eu eliminei. E aí ele desistiu. Então aqui o dano altíssimo da deusa Ares. Olha só. Altíssimo. E a gente vê que o Shura que deu aquela mitad do Shura contou 2%. Nada a ver. Acho que o dano do Shura está contando como o sangramento. Que ele está estourando. Vai para quem aplicou. Que no caso aqui seria a deusa Ares. Então vamos para a última play aqui. Eu já utilizando a estratégia do Tapinha. Que são as builds que provavelmente vocês devem mais ver. Acredito eu. Da Ares. É Tapinha no Jamiel lá do servidor chinês. Usaram muito ela de Tapinha. Inclusive no Jamiel. Mostrando que é uma das builds mais fortes dela. Aqui eu troco às vezes a Sasha pelo Aluna em Lost Canvas. Fica bem forte ela com a Aluna em Lost Canvas também. Só que eu coloquei a Sasha por causa do Afrodite. E por causa dos contra-ataques aqui também. Se atacar a Ares. Se atacar o Afrodite. A Sasha fica bem forte. Aí no caso. Para uma build Tapinha. Sem a Sasha. Mas com a Aluna. Eu prefiro o Shura Divino no lugar do Afrodite. Mas aí seria duas opções que eu cheguei a utilizar. Então atacou. Ele levou o contra-ataque. A minha Sasha já vai dar o ataque do sangramento. Só que aqui ela não fica no foco do sangramento. É um dano extra dela. Mas o foco dela é bufar. O próximo personagem que está atacando. Então ali eu consegui eliminar um. E ele devolveu e eliminou mais um novamente. Fiquei ainda somente no ataque básico. Então nada de mil mistérios aí da build Tapinha. É focar no ataque básico. Para aumentar o dano do próximo personagem também. Então a deusa Ares. Para mim é um investimento super válido. Eu estou gostando demais dela. Então aquela expectativa. Que ela meio que está mais ou menos lá no servidor chinês. Cara, aqui no servidor global. Estou vendo alguns jogadores começando a utilizar ela. Mas acredito que ela vai melhorar ainda mais com o tempo. Ainda mais que ela vai receber mais personagens no seu templo. Fortalecendo ela. No caso o próximo vai ser o Sage. Que vai chegar aí em maio. Para a gente. Não, é mês que vem. É mês que vem. Que vai chegar aí o Sage. Se eu não me engano. Então ela ainda vai se fortalecer ainda mais. Eu ainda pretendo trazer mais vídeos. Estou aqui com dicas de builds. De formação com ela. Que é referente a builds em gramento. Mais rebuild de builds em gramento. Queimadura. Retranca. Talvez eu trago mais alguma espécie de vídeo. Falando sobre rebuild de formações para vocês. Na hora geral. Só dando um parecer aqui. Do que eu mais gostei. Da deusa Ares. E do que eu não gostei tanto. Da skill 2 e 3 dela. Mas que dá para relevar. Porque é uma mecânica que a gente já utiliza. Com várias outras unidades também. Mas gostaria de saber de vocês. E aí. O que vocês acharam da deusa Ares. Vocês me escaparam. Não escaparam. No caso. Se vocês pegaram ela. O que vocês estão achando. Ao utilizar e enfrentar ela. E vocês que escaparam. Estão tendo alguma dificuldade em enfrentar ela. Deixem aí nos comentários. E a gente se vê então. No próximo vídeo. Deixar aqui só os dados para vocês. Para quem quiser ver. Valeu. E fui. E aí E aí E aí